Arcturista Andrzej E tem um aprendiz do falo E tem um aprendiz do falo Que nasceu na moradia Tenho destino traçado Tenho destino traçado No falo eu morria Tanto do falo que estiçou Até a canção de Lisboa Uma varinha a percoa Uma varinha a percoa Morria Meu feitiço Canto da noite a saudade Canto da noite a saudade Canto da noite a saudade Na percoa Seja contempo E se um dia Seja contempo Seja contempo Seja contempo Seja contempo Com o graveiro A morrer Seja contempo Seja contempo Seja contempo Seja contempo Seja contempo Seja contempo Seja contempo